O Echus asinus foi introduzido no Brasil pelos colonizadores europeus, mas há registros da domesticação desse animal há mais de 6 mil anos. Com origem em ancestrais asiáticos e europeus, aqui no país três raças se desenvolveram, pega, nordestino e brasileiro. Popularmente chamado de jumento, jegue ou burro, esse animal é dócil, forte e resistente, qualidades que motivaram o uso da espécie no trabalho pesado como animal de carga ou de tração. Entre as principais características do jumento nordestino estão a altura mínima, que é de 1,10 m, a cabeça média e ligeiramente alongada e cascos pequenos. De 1967 a 1981, a população dessa raça no Brasil caiu de 2 milhões e 700 para apenas 700 mil, uma redução de 75%. A principal causa foi o grande número de abate de jumento com o objetivo de exportar carne e derivados para o Japão e Europa. Hoje, a China é o principal destino da produção. Mas o jumento não perde a importância histórica para o povo sertanejo. Servidor fiel, esse animal é chamado de irmão em uma homenagem feita por Luiz Gonzaga. Agora meu patriota, em nome do meu sertão, acompanhe o seu vigário, nesta eterna gratidão, aceita a nossa homenagem, hoje o meu do nosso irmão. Home, home, home. Home, home, home.